Olá, eu sou o Sargento Carlos Eduardo, falo aqui da cidade de Três Corações, sede da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar, no mês de janeiro, estamos realizando a Operação Férias Seguras. A Coração Férias Seguras Polícia Militar de Minas Gerais, 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, servindo o povo milheiro. A Coração Férias Seguras A Coração Férias Seguras A Coração Férias Seguras